Música CT Malaika Team BRS Resgate Bialgarve Eventos Muito bem senhoras e senhores Agora nós vamos para a luta feminina Muay Thai Amador A categoria é até 67 quilos Convidamos o atleta do Corneira Azul Representando a academia CRKK Senhoras e senhores, recebam Nayara Deus! Depois do tempo Música 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 Senhoras e senhores, Ana Clara Muito bem, senhoras e senhores Lembrando que essa luta é uma luta de Moita e Amador Portanto, previsão, três rounds de dois minutos O árbitro responsável por esse combate será o professor Emmanuel O árbitro responsável por esse combate é uma luta de Moita e Amador O árbitro responsável por esse combate é uma luta de Moita O árbitro responsável por esse combate é uma luta de Moita e Amador O árbitro responsável pelo jovem O que é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aplausos 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 Obrigado. Muito bem, senhoras e senhoras, vamos para o resultado oficial da vencedora deste combate. Antes, vamos dar uma salva de palmas para essas meninas que proporcionaram uma verdadeira guerra no Contagion Fight Night. E por decisão unânime, vitória do corner, vermelho. Vermelho, vermelho, vermelho.